Não há quem te ame tanto Envolvido em seus encantos Não há jeito de não ter o seu amor Agora soube que você já se casou Porque casou Se te vejo, rezo e choro E eu segurança imploro Ela é linda e é mais linda lá no show Agora soube que você já se casou Porque casou O fará vai chamar meu nome, eu quero ouvir Paulinha Te amo, amor Paulinha Te amo, amor Paulinha Me diz o tempo que eu faço Paulinha Nunca foi sorte Sempre foi Deus Deus acima de todos e de tudo Cadê o mar de braços? Cadê o mar de braços? Eu te amo, eu te amo 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 Obrigado.